Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, deixa eu contar uma coisa. Tá escurecendo já aqui na fazenda. A gente já fez todas as nossas tarefas do dia. E a gente tá ali, ó, fazendo uma reuniãozinha. Eu saí daqui porque eu tive uma ideia. Deixa eu contar pra vocês a minha ideia. Vou contar primeiro pra vocês. É o negócio é o seguinte. Eu tive a brilhante ideia de fazer uma brincadeira com as meninas. Que a brincadeira é basicamente... Todo mundo vai ter que dar o celular na mesa e quem receber a primeira notificação vai ter que responder. E todo mundo que receber a notificação tem que mostrar e responder. Gente! Nossa, mas que falsas! A gente já quer te agradar, ó. Deixa eu contar pra vocês. Já que a gente tá aqui no relax, não fazendo nada, né? Eu tive uma ideia brilhante. Você sabe que eu tenho ideias muito boas. Horríveis. Natalia e Victoria, ideias maravilhosas. Muito boas. Não sou ideia top. Que medo. Vocês aceitam uma brincadeira? Você tem? Sim! Você não precisa levantar? Não, no conforto. No sentadinho, ó. Que eu tava sentada aqui. No sentadinho. Quem já botou ali pra botar o pé, né? Não sei se foi a Dara. Eu queria, meu Deus. Vocês aceitam participar da brincadeira? Também. Brincadeira legal ou brincadeira boa? É leve, é pesada. É, se for leve... Oxe, não. É leve. É leve, cara. Vou explicar pra vocês. Todo mundo aceita. Vai explicar. Vai. A gente vai dar o celular, colocar o celular ali na mesinha. Brincadeira perigosa, mano. Perigosa. Envolta o celular, é complicado. E aí, quem receber a primeira... Tipo assim, quem receber notificação, a primeira notificação, tem que mostrar e responder na hora. A conversa inteira... Não, você vai mostrar... Não pode ser modo avião, não pode ativar nada. Também. Vai deixar ali, quem receber notificação, tem que mostrar. É. O celular começar a apitar ali no pipoco. O meu não vai chegar nada. Não vai chegar nada, Zambote? Não. Nada Zambote, não. Eu tenho que comer. Já já, Zambote, tá bom. Então tá bom, né? Ó, eu vou dar o meu, tá bom? Nossa, isso fica esquisito, né? Eu vou dar o meu. Olha ele. Porque eu não tenho nada a esconder, né? Botar o meu ali. Aqui, ó. Isso mesmo. O meu outro banco aqui. Deixa eu apagar o que já tem. Ih, já tá devendo, Cristina. Se pode ser alguma coisa aí, me desculpa, tá, gente? Vixe, brilho. Ô, Priscila, o que é isso? Você tá escondendo alguma coisa? Eu tô chegando, pera. Cair, qual momento vai valer? A partir de agora, não pode botar moda avião. Não, não vou botar. Eu já vi uma coisa aí. Você também, Nat Vic. Mas se não, não cabe o delas ali, ó. Isso. Vai ter que deixar. É, vai ter que deixar. Sai pra lá, ó. Não quero transferir. Olha como era bonitinha. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente. Que nervosa. Ai, não manda nada, não. Ah, eu mesmo. Ai. Ninguém manda nada o dia inteiro. Você vê agora. É sempre... Ah! Cai. É tudo aí, Natara. Olha, você tá tão... Dá a mão. Tá tão impônico. Caiu do banquinho, gente. Que isso. Você tá nervosa. Sujou tudo a bunda. O que tem nesse celular aí, Eloísa? É, Eloísa. O que tem? Não. Mano, ela tá muito nervosa. Ela tá bebendo. Que isso, né, gente? Gente, nada agora? Nada ainda? Nada. Parece que tá tudo bem... Bem parado, né? Ah, o Das Ambas já não é só Instagram. É, Instagram não vale, né? Não vale Instagram? Não. Vale. Não, porque o WhatsApp tem conversas mais íntimas. Opa! Ah, Instagram. Gente. O Instagram tá só um bot de pipoca. Eita. Pipoca. Tá aí, ó. O Direct Reina. Ai, meu Deus. Eu tô até nervosa. Nada ainda, nada. O Direct e o Das Ambas dá até medo, velho. Dá. A Irene tá até tranquilinha. Como é que você tá tranquila assim, né? É, daqui a pouco o Elton manda assim. Ai, meu amor. Oi, meu amor. Ai, saudades. Eu falo dos três, tá? O nome e o endereço. Nossa, mas eles estão me roubando. Vocês estão me corpionando. Gente, é, ninguém fala comigo. O meu também ninguém fala comigo. Deixa eu falar. Eita. Minha mãe. Tem que responder. Ué, gente. Tem que responder. Abrir e falar pra nós o que é. Tem que ler. Mostra, mostra. Vai. Abrir. Estamos bem e felizes pela sua conquista. Ah, obrigada. Responde. Responde. Eu te amo. Responde em áudio, vai. Obrigada, mãe. Te amo, vai. Seu coração. Quem tem a ideia? A Ana vai ter que responder em áudio. Eita, quem foi? Ai, é meu namorado. Eita, quem foi? Eita, quem foi? Eita, quem foi? O que é? O que é? Eu sou tímida. Não gosto de mostrar a particularidade do meu namorado. Não, é você que começou a brincar. Deixa eu ver primeiro. Ai, Elô. Não pode afogar. Não, tem que mostrar pra nós. Mostra pra nós. Olha, não tá... Não tô conseguindo desbloquear. O que tá escrito? Ela tá nervosa, gente. Ela tá nervosa. Não, mostra pra nós. Deixa eu ver? Eita, calma. Ah, ele foi nada. Não, ele só mandou. Ele só mandou oi, amor. Tá podendo falar? Eu vou falar, eu vou responder oi, amor. Não. Não, sem falar com sim. Não, sem falar com sim. Oi, oi. O que que tá te impedindo de falar com ele agora? Gente, é particular demais? Vai logo. Ah, o problema é seu. Ela faz o vídeo e não aguenta. Oi, vida. Eu vou mandar áudio. É, vai. Oi, amor. É, tô... Nossa, você falou muito... Ai! Você falou muito suspeito. Você falou suspeito. Apaga? Não, bota aqui. Desce, desce. Não pode falar pra ele que tá gravando. É, não pode. Eu não falei, ó. Eu não falei, eu não falei. Eita. Eita, Fefo. É, Fefo. Eita, Eloísa. Se vocês acharem esquisito, o meu namorado realmente... Ele é muito low profile. Que que ele falou? Eloísa, mostra logo. Eloísa, não pode achar. Eu acho que tá bom. Não. Se fosse com a gente... Gente, vamos amarrar e pegar o seu... Vamos. Calma, deixa eu falar. Eu vou explicar. Meu namorado, ele é muito low profile. Ele realmente não tem foto em WhatsApp, tá bom? Ah, ele é fiel, então. Ele tem que ser assim mesmo. Vai namorar comigo, vai ter que ser assim. Ai, que? Lê logo, menina. Ai, você tá embora não muito. Gente, eu tenho... Ai. Ah, não, tá, tá, tá. Ai, mano, lê. Que saudade dessa voz de bebê. Terminei aqui agora. Já foi corrido. Como vão as gravações? Miga, ele fala certinho, né? É. Ele é um menino... Nossa, ele é muito fruto, né? Que massa. Responde pra... Açaí. 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 O que que tem no Instagram aí? Mostra aí. Só pra nós ver. Não precisa responder. Eita, o que que foi? É meu namorado. Só pra nós ver. Vai, desbloqueia o Insta, vai. O que que tá escrevendo? O Rafa reagiu. A mais gata é a de cabelo azul. Eita, quem é Rafa? Não sei. Cundiu o seu rio. Cundiu o seu rio. Gente, o meu não tem nada. O meu namorado falou. Saudade de você. Eita, mandaram uma mensagem aqui. Estou. Meu. Amor. Lê. Ah, pra ler sim. Vai ter que ler? Sim, é? Não. É uma... Fã aqui, gente. Nada demais. Foi de novo. Nossa, mas tá... Nossa! O celular nem foi, gente. Eu nem dividi. Não gostei. É, ilô. Quando volta? Amor. Surpresa. Não é? Segunda-feira. Já, já. Tô por aí. Vou fazer... Tô por... Tô porzinho. Vou fazer o que? É que você vai... É? Hoje. Surpresa pra ele daí. Ah, surpresa. Ah, surpresa. É, tá? Não, vou visitar. Tô achando você bem distante. Tá realmente tudo bem? Hum... Nossa, o que você tá fazendo? Tá meio áudio que ela... Oh, meu Deus. Tu... Elô, manda a foto pra ele de fio dental. A gente olhou com a cachoeira. Nossa. Deixa eu ver o que ele fala. Meu Deus. Fala, fala assim, áudio. Vou falar, vou falar. Hoje eu fiz o churrasco com as meninas. E olha a situação. Ai! Meu Deus. O que foi? Eu vi uma foto. Ai, mostra. Uma foto. O Nudes. É o Nudes. Mas você tava com o celular? Ai, eu tô com a cachoeira. O que desceram, namorado? Deixa eu ver. Não tá, gente. É como? Lindo do céu. É o que eu vi uma vez só. Tá certo, o vídeo acaba por aqui. Ué? Não, não, não. Não vai acabar por aqui, né? Mostra pra gente, no vídeo, não. Que tamanhozão. Parou, Nath. Não, é sério. Não, para. Gente, pra... Nath, pera aqui. Não, não, não. Pra você matar a sua idade. Eu não quero nem ver o Eloísio, não. Eloísio. O Belio não era pra ver. Carinha de safado, Eloísio. Eu achei que... Olha, o palmo e meio. Tá, invadiu muito a privacidade aí. É, eu achei que você já pode acabar com essas comércidas. Eu acho que não vai dar pra continuar esse vídeo. Não. Nossa, eu não quero nem ver, não. Nossa, ele mandou uma carinha de safado. Ah, eu vou te derrubar daí. Manda a nude. Não é assim também. Não mando nude. Mas tô longe dele, aí eu mando uma foto tipo... Oi, Manda, não sei o que, manda uma fotinha mais assim. Chegou alguém aí, hein? É ela, é ela. A Zambote. A Zambote. É aqui, ó. É, a mãe, quem que falou? Quer mais? Não. Não. Instagram. É aí, Nath. Ah, é minha melhor amiga. Gente, é minha melhor amiga. Alô, alô, Calica. Foguinho, foguinho. Ela só me manda foguinho só. Só foguinho. Nossa, mas também você deixa a menina falando sozinha? É o foguinho do TikTok quando você fica muito tempo sem falar com alguém? Ah, então responde ela aí. Oi, responder. Responde a sua amiga aí. Nós já tá com 28 foguinhos, gente. O que é isso? O vídeo de hoje foi esse, tá bom, gente? Não, 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 não. Ah, mas você respondeu o quê? Ah, amiga, tem que... Tem que responder? Quem é? Quem é? Quem é? Não, não foi ela. Não foi ela, não é o Instagram. Nossa, é sério? Eu não respondi, não tem como eu respondi, gente. Responde, fala assim, fiz um churrasco com as meninas hoje. Tá tudo bem. Não, amiga, fala aí, você manda foto do riacho lá. Do seu corpo. Não, é, não é, Nath. Nossa, e ele tava de cueca. É, ele tá normal. Nossa, amiga, você reparou tudo isso? Ele tá zoando, eu nem vi a foto. Ele tá de roupa aqui. É, nem quero. Deixa eu ver, mostra aqui pro pessoal. Gente, é uma foto dela lá no riacho, tá? Olha. Hum, tá. Depois ela vê no Instagram que eu vou postar. Eu mandei, fiz um churrasco no riacho. Olha, é um riacho. Nossa, a Heloísa tá com vergonha a cara dela. Tá nervosa. Ai, carinha, né? Olha, 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 acaba o vídeo. Eu acho, né, já tá bom, porque eu quero encerrar por aqui. Gente, esse foi o vídeo de hoje, parece que só eu recebo notificações. É, quando vocês perguntarem aí quem é a mais encalhada do grupo, todas, tá? Esse vídeo foi só pra concordar que a gente é encalhada. Eu queria descobrir os contatinhos com as minhas... Eita, respondeu. Vai ler! É, ele fica... É, ele fica... É, ele fica... Lê, 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 lê. Não, eu vou brincar com o que ela falou, o que ele falou. Deve ter feito muita coisa boa aí na vida. KKK. Ah. Só que se eu for coisa boa, vou fazer com você hoje à noite. Ih, linda! Eu roubou a beleza do mundo inteiro. Nossa, que fofinho! Pô, me apaixonado! Ai, gente... Eu acho que vocês têm que tratar o namorado de vocês, entendeu? Esse vídeo vai fazer pressão por causa da notificação, porque agora eu tô vendo que ela tá todo de chameguinho com o namorado dela. É esse, gente. Não descobri contatinho nenhum, porque essas meninas estão mais paradas do que água de dente. Triste. Nossa, amiga, foi feião, isso. Feião, um milhão da... Um milhão e retiração não. O que ele falou agora? Não, não vou acabar nenhum. Pera, vê, vê. Ah, vamos acabar o vídeo, né? Deixa eu desarquivar. Um B. Pera, o que que falou? Ele falou que faltou ele aqui. É isso, gente! Pera, lê de novo. Vai, amiga, tem que... Enquanto eu tiver o vídeo... Enquanto eu tiver no vídeo, tem que estar mostrando. Termina o vídeo rápido. É, não é, Brilho? Tem que encerrar mesmo, que agora mandou assim. Quer fazer algo para matar a saudade? Meu Deus! Meu Deus! Eu vou acabar por aqui. Chega. Não quero matar a saudade. Eu tô já ficando tremida. Ela tá toda vermelha, cara, vela. Eu não quero nem saber. O que que será que eles fazem para matar a saudade? A menina amada por ele. É isso, viu, gente? O vídeo de hoje foi esse. Era para ser uma brincadeira, mas... Opa! Trabalhos. Trabalhos. Foto do peito! Foto... Nigga, ele tá falando ali? Ele mandando foto do peito. Ah, melhor. Não tem para quem mandar, né? Você não tem para quem mandar, né? Eu vou para lá para minha barraca agora, viu? Beijo! E quando eu falo essa barraca? Boa noite para vocês! Matar a minha saudade agora.